Gente, eu tenho que falar baixinho, baixinho Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal E me deixam mais de clicar no meu sono no final Gente, perdoa a cara de sono É porque hoje é um vídeo que eu tenho que acordar cedo Na verdade não, né? Porque eu acordo cedo todo dia E hoje eu vou mostrar minha rotina de alimentação E uns treinos que eu faço Quem amou? É isso, então eu vou mostrar uma rotina Digamos assim Mas eu vou mostrar tudo o que eu como E um dia só E é isso, né gente? Mas antes de ver o vídeo, não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo E comentar o que você tá achando Se eu esqueço de comentar, ele é muito importante E gente, eu vou falar aqui primeiramente As coisas que eu como O que eu como, né? Eu acordo sete horas, seis e pouco Hoje eu acordei mais cedo porque eu tive que começar esse vídeo Mas eu acordo seis e quarenta Como seis e cinquenta E entro na minha aula às sete horas Então o meu café da manhã é seis e cinquenta O meu, depois, às dez horas eu como alguma fruta E treze horas Que é uma hora da tarde Eu almoço Depois, quatro horas Eu como outra fruta Seis horas eu como Um pãozinho, né? Dezoito horas, né? E depois, dez Vinte e uma horas Nove horas eu como Comida, janta Mais de tarde eu faço uns treinos Então eu vou mostrar eles Se vocês quiserem eu faço outro vídeo Mostrando meus treinos separados Mas hoje eu vou colocar aqui também Porque Eu não vou entrar muito no assunto Mas eu só vou filmar Fazendo os treinos lá e tal Gente, tá amanhecendo Tá amanhecendo Só vim só pra mostrar isso aqui Ai, minha coberta tá pegando no chão Gente, agora de manhã Primeira refeiçãozinha do dia Gente, esse vídeo vai ficar Nossa, eu bati o braço Esse vídeo vai ficar muito gringozinho Aqueles vídeos, sabe? De rotina Credo Enfim, é Eu tô com um café Dois pão de queijo E um pão E é isso que eu vou comer Na minha manhã hoje Quem amou Respira Quem não amou Chora Que ódio, gente Meu Deus Eu não consigo subir Na nenhuma câmera Enfim, eu vou Ah, meu posto tá correndo Porque eu bati Ele tá vermelhinho De agora de manhã O que eu faço? Eu como assistindo aula Ai, que delícia, né, mano? Que delícia E quando for 10 horas Que eu como aquelas frutas É o horário do meu intervalo Que é das 10 horas Até 10 e 20 Então eu aproveito pra comer Pra fazer Preparar, né, um negócio Que eu vou comer Que eu vou mostrar pra vocês E aí eu como Assistindo aula Depois, é Ai, gente Não quero ir pra aula hoje Não quero ir pra aula hoje Não posso Não sei se eu posso mostrar Tá ligado? Bom Não sei se eu posso mostrar Enfim Meu Deus Meu Deus Calma, deixa eu ir pra cá Por subir a escada correndo Mas, enfim Queria falar que O que eu vou Eu vim falar O que eu comi Ontem, né Ontem O que eu comi ontem não Porque qual que foi Minha última infecção Agora das 10 horas Ai, tô com cara de morto mesmo Relevem Enfim Enfim Eu comi Foi banana Eu vou ter um pouquinho De dente condensado Pra ficar docinho Um pouquinho de açúcar E Cereal, né Que na verdade Eu só tenho aveia Ou é granola Só que Não tenho nenhum dos dois Então eu botei cereal Que eu acho que Ajuda na mesma coisa Vamos fingir que sim E agora Nossa, tô fatigado E agora Minha próxima infecção É uma hora da tarde Que já é já o almoço Depois seis Quatro horas É Só uma frutinha E seis horas É Uma comida Mais É Um pão Um café Ai Nossa, que aquela abriete A gente me segura Enfim É isso Tchau Gente Agora é o meu almoço E eu vou comer arroz Que vai Que é carboidrato Creio que seja Carne Que é Proteína Feijão Que é Feijão É ferro E A cenoura É fibra Enfim, né Creio que seja assim Gente, ó Prontinho Nossa, minha câmera traseira É um pouco merda Minha câmera traseira O que rolou E um suquinho de acerola Enquanto eu vou Assistir a minha correr história Eu vou jantar Jantar não Almoçar 4 e 20 Gente, agora é a hora De comer uma frutinha O que eu fiz pra comer Chumbinho Que delícia Um comer vidro Tô brincando Eu fiz Ó, eu piquei uma laranjinha Quando eu tava Agora já é 4 e 23 Porque eu dei com a gente Ficar 23 minutos Descascando uma laranja Sim E não vou comer só uma Porque o dragão aqui Tem que se alimentar Então ele picou 3 Picou não, né A gente descascou as cascas Enfim, gente É isso aqui que eu como Agora 4 horas da tarde E aí a próxima refeição Agora é Só amanhã Porque hoje eu vou comer Vento de janta Tô brincando Tô brincando Eu vou comer agora 6 horas Um pãozinho E ainda tem a refeição Da janta Que é 9 horas Da noite E ainda Já já eu vim aqui treinar Porque eu vou começar Vou treinar agora 5 horas E aí eu vou mostrar pra vocês Amo vocês Gente, queria falar aqui pra vocês Agora que eu vou treinar Depois eu vou tomar um banho Se pá Eu vou passar babosa no rosto E por que eu vou falar isso aí agora? Porque Eu vou treinar agora Só que eu vou colocar na velocidade Porque assim Senão ou o vídeo vai ficar muito grande E também Ai, sei lá Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Mostrando só meu treino Só todos os exercícios que eu faço E tudo Porque esse daqui Seria só alimentação Só que ainda eu quero incluir o treino Só pra Sei lá Só pra colocar também o treino Mas enfim Se vocês quiserem Só comentar E aí eu faço Se não comentar Eu não faço Mas se vocês quiserem Comentem E eu faço o meu treino E aí E aí E aí Finalizo o treino desse jeito Gente do céu Eu tô morto Morto Não é que tipo assim Eu tô suando, sabe? Eu não tô suando Porque aqui na minha cidade Tá fazendo frio Mas mesmo assim Tá meio... Tá de boa até Dói quando vai fazer exercício Sempre somente abdominal Hum... Ai, cansei Agora eu vou tomar um banho Vou passar babosa no rosto primeiro Vocês vão ver aí Olha isso daqui Gente, olha isso, mano Velho Que perfeição de céu, mano Como o universo é lindo, mano Caramba Nossa, velho Que perfeição, juro Gente do céu Eu tô apaixonado Olha aqui Mano Gente, eu juro Nosso passou cinco minutos E já tá saindo já Mano E a beleza é Guys, I want, man Gente Tomei Comi, né O negócio da tardezinha Café das seis horas Comi um café e um pão Vou deixar uma foto aqui, ó Do que eu comi Deixei a foto Muito blogueiro Na hora da edição Enfim, agora eu vou passar Babosa no rosto Eu expliquei como é que Nossa Ai, estourou Tá dando uma estouradinha Alma aí, ó Eu expliquei lá no Instagram Tudo que eu fiz Pra preparar Que curteza Se você não me segue lá Me segue lá Rodclay Rodrigues Tá aqui na descrição do meu Instagram E é isso, então Vou agora passar aqui no rosto E vamos ver o que vai dar Mas eu acho que uma semana Já que eu tô passando Eu só não passei ontem Sim, eu tô Acho que eu tô três dias já passando Eu vou passar hoje em quatro Aliás, né Pra vocês que querem saber, ó Como tá minha barriga Vou mostrar, ó Tá assim No momento No momento De ladinho Gente, eu sou um filho Um filho Assim Uma pessoa, né Tão, é Tão Nossa, eu nem sei o que falar, sabe Porque Minha mãe me dá o short Olha aqui Eu não tenho a capacidade De tirar a etiqueta Tá até aqui com o preço ainda Mas enfim Vazou peitinho Gente, olha Passei Meu Deus Olha aqui Gente Se vocês puderem passar uma vez Nossa, mano Juro É muito bom pra pele Eu guardo na geladeira Pra ficar Começando a escorrer aqui Ai, eu não consigo, velho Que ódio Mano É horrível passar, tá bom Eu não vou mentir Porque esse aqui fecha Pra caramba Dá até lança de vômito em mim Gente do céu Eu faço Vocês brincando assim Mas eu tô sentindo Isso por dentro E dá muito Dança de vômito Gente, é horrível O cheiro Mas isso aqui é perfeito Pra pele Juro Juro, 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 juro Juro, juro, juro Sabe Tipo assim Eu tô passando Tô sentindo a cabeça Espinha diminuiu Né Né Eu tô sentindo Até minha autoestima Subiu um pouquinho Também, né A gente tá começando A pingar Tudo Eu vou passar mal Ai, meu Deus Gente, o cheiro Tô muito forte Que eu vou chorar E o coelho aqui Fica na geladeira Eu sinto que ele vai Incurtindo mais Ele vai ficando com o cheiro Então por isso que eu tô Usando o mais rápido possível E aí uma semana só O cara De acabar com esse trem aqui A gente tá sentindo Pingando Enfim Enfim Não vou mostrar mais aqui Porque o negócio É a rotina de alimentação Mostrar minha alimentação E não mostrar que eu faço Minha skin care Gente do céu Só tem skin care no meu canal Gente, vai pingar Ai, meu Deus Vai pingar Tá ficando no meu pescoço Tô sentindo Enfim Agora a próxima refeição É nove horas Que já é a janta E depois eu vou ver Que finalizar o vídeo com vocês Já tomar um banho Já, enfim Beijo Ah, vou ficar com vinte minutos Coisa aqui no rosto Vinte minutos, seta minutos A hora que isso daqui secar Ou a hora que eu lembrar Ai, tem que tirar a máscara E é tirar no banho Ai, gente Tá fedendo muito Tchau Como um youtuber irresponsável Eu esqueci de finalizar o vídeo Mas, enfim Né, gente Na janta Faz uma semana Já que eu gravei esse vídeo Talvez Faz muito tempo Que eu já gravei esse vídeo Acho que faz uns quatro dias Quatro, três Enfim Deixem o like no vídeo Se vocês gostaram Ah, é que eu comi na janta, né Eu comi arroz Bisteca E cenoura E feijão É, acho que foi isso que eu comi Deve ter sido Enfim Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo Comenta o que você achou desse vídeo E, gente Esse vídeo talvez Com um pouquinho bosta Tipo, simplesmente Minha cara e meu cabelo Porque eu passei um vídeo De cabelo desarrumado E, gente Eu só queria pegar uma arma Fazer assim, ó E me dar um tiro É verdade Mas, enfim, né, gente Foi esse o vídeo, né É o que eu posso fazer Eu posso Não, dá tempo De eu deletar ainda E não postar nada Mas, enfim Tchau, gente Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo